O skate é muito para superação, trouxer obstáculos e tudo mais, e para ele fazer é mais um. Não é possível ter uma pessoa de visão para conseguir enxergar a origem de poder de frente pela frente? Não vivem por aí que interno do sentido apura os outros? Então, não é possível ter uma pessoa de visão para conseguir enxergar a origem de poder de frente pela frente?